Veja a avaliação que nós fizemos com o novo Hyundai HB20. O brasileiro sempre gostou do Hyundai HB20, por isso todos se enfureceram quando ele ficou parecido com o Bagri. O grande defeito que o HB20 tinha era o design e algumas pequenas coisas irritantes. Só que agora o modelo se recheou de tecnologia, teve seus defeitos corrigidos e é um dos hatches mais bonitos à venda no Brasil. É um carro de dimensões bem compactas na cabine. Quem senta atrás sofre com a falta de área para as pernas e três pessoas ali sofrem bastante. O porta-mala de 300 litros é bom, mas nada extraordinário. Nas ruas, aliás, o Hyundai HB20 chama bastante a atenção. As pessoas reconhecem imediatamente que é um HB20, mas não esperavam tamanha mudança visual. Boa parte das mudanças está concentrada na dianteira, com grade remodelada e faróis de DRL de LED, embora com luzes principais do tipo projetor com lâmpada halógena. A traseira, por sua vez, ganhou lanternas de LED ligadas por uma faixa plástica. Um ponto positivo é que o carro finalmente ganhou rodas maiores. Os modelos de 16 polegadas da versão top de linha Platinum Plus parecem preencher perfeitamente o espaço destinado a elas. Por dentro, acabou a carfonalha do marrom com azul e foi trocado pelo preto com cinza, deixando o ambiente mais agradável. O HB20 tem panel de instrumentos totalmente digital. O visual é mais simples, mas dentro da própria linha é uma evolução. Volta a ganhar agora o ar-condicionado com controle automático de temperatura. Essa versão também oferece carregador de celular por indução, frenagem autônoma, capaz de frear o veículo também para pedestres e ciclistas. O pacote tecnológico inclui ainda assistente de manutenção e descentralização em faixa, monitor de pontos cegos, assistente de tráfego cruzado na traseira e alerta de saída segura. Eu senti falta do ACC, que é o controlador adaptativo de velocidade de cruzeiro. O que não mudou no HB20 foi seu conjunto mecânico. O motor 1.0T GDI 3 cilindros, turbo de 120 cv e 17,5 kgfm de torque é um dos melhores do segmento. É bastante esperto e não nega fogo. A marca declara média de 9 km litro na cidade com etanol e 10 km na estrada. Já com gasolina são 12,7 e 14 km litro. Na verdade, o nosso consumo ficou dentro da média de 8,3 km litro com etanol, melhorando na gasolina, onde atingiu média de 11,7 km litro. Agora ele vem com o sistema start-up. No trânsito, o conjunto mecânico mostra seu bom acerto. A direção é precisa e temos uma suspensão bem equilibrada com foco no conforto. Pisando levemente no uso urbano, temos um bom comportamento. As trocas de marcha também acontecem de forma suave. É uma transmissão esperta que entende rapidamente as pisadas mais fortes no acelerador e a hora de segurar marcha em uma descida. O volante é bem leve e exigindo pouquíssimo esforço do motorista. O HB20, nesse início de 2023, tem preços sugeridos de R$ 115.390 na versão Platino Plus. E apesar do preço assustar um pouco, o modelo está bem posicionado com os concorrentes em seu segmento dos compactos. E aí Legenda por Sônia Ruberti